A cantora Soraya Moraes e Tom Kaffi aceitaram participar como jurados de um novo quadro da TV Globo no programa Altas Horas, apresentado por Serginho Grossman, o Altas Promessas, avaliando novos talentos da música gospel. Fala família, estou aqui nos estúdios da Rede Globo, olha só, no Altas Promessas, é um quadro muito legal, que vai ter no Altas Horas, vai acontecer agora nesse sábado, muita gente boa cantando, eu sou um do jurado, Soraya Moraes também, Joelma, eu convido você para assistir, você e sua família. Próximo sábado agora, Altas Horas, Altas Promessas. Obrigado, canta muito, obrigado, muito, muito, um caminho certo e bom. Eles recebem então duras críticas e respondem algumas delas. Ju se escreveu, estratégia para enganar como sempre. E Soraya Moraes responde, mas milhões assistem a Globo e vão ouvir a palavra de Deus através dos louvores. São 100 milhões de pessoas só no Globo Play. Abra a mente, como virão se não há quem pregue? Miria diz, falta de sabedoria. E Soraya rebate, não é o que o apóstolo Paulo escreveu sobre usar estratégias para falar do amor de Deus, mas vai ver que a tua Bíblia é outra. Lívia afirma, deixando de seguir, ou somos luz ou trevas. E Soraya pergunta, então, mas a luz brilha aonde? Deus abençoe. Carol diz, não se misture, querida. E Soraya questiona, Ile por todo mundo, lembra? Fale com toda criatura de Jesus, lembra? Tatiana diz, abafa. Que papel lamentável. Soraya responde, bom, para quem está participando é uma bênção e quem ganha o prêmio poderá gravar o seu primeiro trabalho. Então tudo tem dois lados, né? O que é ruim para você vai ser uma bênção para alguém. Ivani afirma, tudo por audiência. Soraya responde, claro, lá tem trabalhadores que precisam do salário. O décimo terceiro é uma empresa, eles estão certíssimos. Jéssica pergunta, gosto de você Soraya, mas a Globo não assisto. Soraya diz, não tem problema, milhões assistem. São eles que precisam ouvir a palavra de Deus. O cantor Tom Kafe tenta se defender e diz que vai aonde for convidado. Também zomba de quem acha errado assistir a Globo e relembra da Copa do Mundo que está se aproximando e a Globo que transmitirá. Quando eu comecei a cantar, eu falei, olha, eu vou cantar só música para Deus. Foi o pacto que eu fiz com Deus. Vou pertencer somente à música gospel. Não tem nada contra quem canta secular, vocês sabem muito bem disso. Só que naquela época eu recebi muitos convites de empresários para pertencer a bandas, para cantar música secular e tal. E eles diziam isso, não, porque a gente vai te botar na Globo e tal, só que você não pode cantar gospel, cara. Você tem que cantar outro estilo de música, você tem que cantar outro gênero musical, para você poder entrar nas grandes emissoras de TV e tal. E aí eu não, continuei no meu propósito, continuei firme, dentro da minha missão, não aceitei aqueles convites. Aí a minha carreira começou, começou a crescer e graças a Deus hoje fui em vários programas da Globo, fui no Bial, fui no encontro, várias vezes no encontro. E agora estou indo no Altas Horas, que é um programa que eu sempre quis ir, e estou indo como um jurado de um quadro gospel. Olha só que interessante, mesmo recebendo muitas críticas aí, de uma galera que às vezes não entende, acha que Jesus é exclusividade nossa. Não entende que onde chamar a gente tem que estar indo para falar do amor de Deus, falar do Evangelho. Mesmo recebendo um monte de críticas, não importa as críticas, na verdade, o que importa é que Deus fala comigo. É muito louco, né, esse negócio de, ah, você não pode ir em tal emissora de TV. Eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas, sabe? Aliás, sei sim, porque os religiosos, os fariseus também, e até os próprios discípulos, às vezes, por não entender muita coisa do ministério de Jesus, também diziam, Jesus, você não pode ir aí. Não, com essas pessoas você não pode falar. Não, com essas pessoas você não pode se relacionar. Não, ali não, ali é leproso. Não pode estar perto de leproso. Entendeu? Não, ali é gente de outra religião. Não pode estar perto de outra gente de outra religião. Não, ali é, sei lá, ali é publicano. Como que você vai entrar na casa de um publicano? O cara é um traidor de Deus. O cara é um traidor do povo judeu. Como que você vai... E Jesus ia, irmão. Então é isso que eu faço, eu vou. Ah, não gostei que você foi. O problema é de quem não gostou, cara. Eu estou indo cumprir a minha missão, cumprir o meu dever. Estou imaginando, né? Essa galera que fala que não... Ah, não pode assistir a Globo. Será que eles vão assistir a Copa do Mundo? Não pode assistir a Sport TV também, viu? Porque o Sport TV é Globo, tá? Quero ver que vocês vão fazer na Copa do Mundo agora, hein? Soraya Moraes vem a público e diz que a sua missão está acima da opinião dos outros. Quando você lê a palavra, a ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregou o Evangelho a toda criatura. Você acredita? Sim ou não? É pra nós irmos pra qualquer lugar, sem nenhum preconceito, sem escolher o lugar. Qualquer lugar merece ouvir o Evangelho? Qualquer pessoa, qualquer criatura de Deus merece ouvir o Evangelho? Sim ou não? Ou esse ide por todo mundo, pregou o Evangelho a toda criatura é... Pregue só para aqueles que são certinhos, que estão na sua igreja. Só pregue na sua igreja, dentro da igreja. Só pregue em rádio evangélica. Só pregue em TV evangélica. Só pregue pra pessoas santas, maravilhosas. Pra criaturas incríveis, maravilhosas. Sim ou não? O que eu tenho que te dizer sobre mim é que a minha missão sempre vai estar acima da opinião dos outros. Entendedores entenderão. Qual a sua opinião sobre isso? Fica à vontade pra deixar o seu comentário e nunca se esqueça. Cristão também pensa. O que é a sua ideia? Ar faktor. O que é isso?